Chegou mais um dia, dias de quartas de final, dia de Fluminense, Barcelona de Guayaquil, Maracanã, 9 e meia. E eu já comecei o dia na dúvida de qual camisa vestir pra ir pro trabalho. Porque sejamos sinceros, passou da hora do mercado de trabalho aceitar que as nossas melhores camisas são as nossas camisas do nosso time. Olha lá, eu já troquei de roupa três vezes e o meu problema teria sido resolvido de maneira simples se eu pudesse usar uma dessas maravilhas aqui. Então, pô, começa o jogo. Chegamos em casa, tomar aquele banho, abrir aquela Amistel, porque já já começa o desespero ou quem sabe a paz que eu tô precisando fazer vai ser só um pincelado. Tá entregue? Passa a porta carimbada pras quartas. Ih, passou. Agora, tem um golzinho agora. Três minutos do jogo, vamos? Acorda essa bola aí no meio, cara. O quadro já passar, p***. Ai, Martinelli. Nada, 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 nada. Levanta, levanta, falta de equilíbrio. Vambora, segue o jogo. Vamos, Martinelli. Ai, ai. Qual é o forte do Martinelli? Eu não sei. Ai, ai, esse cara de vocês... Isso aí é meu chaco. Boa, Fred. Inverte o jogo. Chama pra trás. Boa. Bora. Aperta aí. Aperta aí. Eles vão ficar com medo, tá? Aperta aí, p***. 20 minutinhos de jogo. Uma chance lá, uma chance cá. Jogo equilibrado. Os dois se estudando demais. Já não tem mais unha. Agora tá o dedo. Vamos embora. Vamos de bola, Helia. Vamos de bola. Helia. Boa. Desceu. Boa, boa. Boa. Caralho, eu vou de bobo. Boa parada, bola comendo. Tires, barriga. Que negócio é a magia, que ponto de barriga. Foi de boa. Boa, suminência. Primeiro tempo, 1 a 0 agente. Dava pra ser mais, dava pra ser mais. Espero que consiga abrir uma pelacar. Até pra gente ter uma semana um pouquinho mais... Um pouquinho mais de boa. Um pouquinho mais tranquilo. O pessoal do tricolor não merece. Vamos. Pra cima, Fuso. Bora. Fuzinho, vamos. Ah, Fred. Como é que você não me faz esse gol, Fred? Cara, tira o Fred. Não dá mais. Vem a Bairro Hernandes aí. Eu só tenho essa jogada. Pega a bola de Pelinária. Pega a bola de Pelinária. Primeiro. Ó, 1 a menos. Pelo amor de Deus. Não é isso? Eu nunca peço. Nunca peço. Primeiro. Comence com 1 a mais. Eu vou partir pra cima, falta 3 minutos em jogo. Como é que vai partir pra cima? PENALTE! 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 VAMO! PENALTE! 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 Aba pra ganhar! Luminense, 1 a mais! Em 10 minutos! Tomou a virada! Empatou num pênalti! Nos acréscimos! Preparo físico! PENALTE! Em 10 minutos!